Eu vou pegar essa colinha e vou fazer assim, ó. Eu vou pincelar essa colinha aqui e dar umas batidinhas. Dar umas batidinhas com o dedinho. Isso. Com esse dedinho ainda, filho, eu quero que você pegue aqui, ó, esse glitter rosa, igual a mamãe pegou, ó, e coloque aqui. O rosa primeiro, vai lá. Não, amor, pode pegar muito mesmo. E vai... Ah, vai, amor. E aperta lá onde ficar a cola. Depois que você fez isso, filha, pega aqui o prata, ó, igual a mamãe pegou, olha aqui o prata. Igual a mamãe pegou e põe o prata junto. Muito forrável, tá? É. E a gente pode continuar com esse glitter fazendo tipo uma sardinha no rosto. A gente vem pra cá, vem no nariz e vem pra cá. Então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Dá batidinhas nessa cola, meu amor. Dá batidinhas. E vão continuar com o mesmo glitter nessas batidinhas, tá, filha? Ó, primeiro rosa. Vou pegar mais rosa pra você. E vão fazer sardinhas no rosto, só que sardinhas de glitter. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Quando você comprou esse glitter? Tenho certeza que vão me perguntar. Também na mesma lojinha. Chama a exclusiva Make Biju. Lá no calçadinha. Tudo muito baratinho. Vamos pegar mais prato pro Juju? Acabou. Você acha que acaba muito bem ruim? Eu ponho, eu ponho. Aí. Pega. E vai dando batidinhas. Gente, imagina você fazer nada no olho. Você põe um sílipo X, fazer essas sardinhas e um gloss. Já fica lindo, olha. Olha o brilho que isso dá. Nossa! Que maravilhosa que você ficou, meu amor. No narizinho também. Eu ponho. Tá linda demais. Eu amei.